Nós somos muito bem acolhidos aqui, completamente adotados por eles, está ficando uma família só. Você vê que os corações deles estavam à espera mesmo, estavam receptivos e era uma peça que encaixou no nosso assim, imediatamente. Acho que a maior aspiração aqui, a coisa mais importante que nós conseguiríamos fazer é família, é a chave aqui, família para curar as crianças, para curá-los a eles, porque os adultos também estão com muita dor. É o que eles estão a tentar, é para onde eles estão a apontar e é a solução sim. Enquanto nós ficámos ali com algumas crianças, fazendo aquele trabalho com os anjos, e teve aquele menino que fez quase um exército, ele fazia um, fazia um, fazia um, ele não parava, totalmente focado. Era até um menino assim, dos mais tímidos e um que tem assim uma coisa tensa e profunda. Ele fazia e fazia e fazia e tinha aquele trenzinho passando com as crianças, porque não é por acaso que nós viemos parar numa celebração familiar, nos dias finais do ramadão, ainda as pessoas vão visitar as famílias, as crianças foram visitar os parentes que ainda têm vivos e tinha esse trenzinho aqui passando na aldeia com todas as crianças e tanto adulto como criança tinha brinquedo de arma. Então o trenzinho passava, as crianças com as armas e lá dentro o contraste das crianças fazendo o anjo, coisa completamente diferente. Fraternidade, eu sei que parece um pouco óbvio, mas é mesmo, mesmo sendo pais, deles tentando serem pais, eles são todos irmãos, estão todos a percorrer este caminho de serem criança, de serem guardião. Amém. Amém. Amém.